Boa tarde a todos vocês de casa. Neste sábado você acompanha mais uma edição do Aconteceu na Semana da Vale TV. Confira os destaques de hoje. Autociclista fica ferida após colidir com um carro no bairro Fundo Canoas, em Rio do Sul. Município de Loutras é o primeiro do Alto Vale do Itajaí de Pequeno Porte a ter uma policlínica. Missa Drive-In vai ser realizada neste domingo na Catedral São João Batista, em Rio do Sul. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na Vale. Boa tarde. Eu começo o programa de hoje falando sobre um acidente entre moto e carro no último sábado no bairro Fundo Canoas, aqui em Rio do Sul. Através do sistema de vídeo monitoramento de um estabelecimento do bairro, é possível notar o momento exato da batida, onde o veículo Ford Escort cortou a frente da motocicleta e acabou fugindo do local sem prestar socorro à vítima. Os bombeiros foram acionados e encaminharam a mulher com suspeita de fratura ao hospital regional. Já o homem foi abordado pela polícia militar e vai responder pelos crimes cometidos no trânsito. Já na segunda-feira, a nossa equipe de reportagem esteve em Laurentino e a pauta por lá foi sobre as obras que estão em andamento na cidade. Entre elas, o projeto de revitalização da rua Narciso Fachini, bem reivindicada pela população. Olha só. Mais um projeto de infraestrutura urbana foi entregue pela Administração Municipal de Laurentino, a AMAVE, Associação dos Municípios do Alto Vale e do Itajaí. Trata-se do projeto de revitalização da rua Narciso Fachini, uma obra muito reivindicada pela população e que em breve deve se concretizar. Exatamente, Jéssica. Nós estamos com algumas frentes de trabalho no centro da cidade e no interior também e estamos tentando atender as demandas dos nossos munícipes. E uma rua bastante reivindicada era a rua Narciso Fachini. É uma rua bastante antiga também aqui do município que dá um acesso secundário à cidade de Rio do Sul. Então, iniciamos, logo que entramos aqui, com o projeto estrutural, a topografia e o projeto civil, juntamente com a engenharia da AMAVE. Esta primeira etapa contempla pavimentação asfáltica, com meio fio, galerias pluviais. E qual é o passo agora? O passo é nós entregarmos este projeto às nossas autoridades políticas, às nossas forças políticas federais e estaduais, para garantir o recurso para que esta obra, de fato, saia do papel e venha atender as necessidades desta comunidade, que é tão importante para o município de Laurentino. Já outra revitalização que está em andamento aqui na cidade é a da Rua Cesário Bonacolce. A ideia é valorizar a parte central da cidade. Bom, a Rua Cesário Bonacolce é uma rua bastante antiga do comércio local. Já tivemos cinema, já tivemos banco bamerindos, supermercados, distribuidoras. Enfim, é uma rua bastante antiga do comércio local e a gente quer também fomentar a economia no outro lado da cidade. Então, nós protocolamos uma emenda do deputado Peninha no Ministério do Turismo, né? E vamos garantir o recurso de 300 mil reais para a revitalização da Rua Cesário Bonacolce. Rocha adiantou ainda que o início da rua já está passando por manutenção, enquanto o recurso do Ministério do Turismo não chega à cidade. Começamos com recursos próprios, fazer a revitalização no início da rua, para dar mais comodidade e atrair os munícipes para este outro lado da cidade também, para que possa fomentar o investimento na indústria e no comércio desta Rua Cesário Bonacolce. E dando sequência aos trabalhos aqui no município, o prefeito fez questão de citar a manutenção em Lajotas de um trecho da Rua dos Vereadores e também a reforma da ponte vice-prefeito Leandro Nardelli. Essa ponte de pedestres que liga a rua Cesário Bonacolce, a rua João Firmino da Rocha, né? Nós terminamos esta semana a primeira etapa, que era a etapa de fazer o piso dela, né? Já estar pronto e começamos agora nas laterais, onde a gente irá trocar as telas, fazer a pintura. Uma surpresa também nesta ponte que a gente vai deixar para assim que ela estiver pronta, para entregar a nossa população. E também iremos fazer a parte de iluminação. Iremos colocar uma iluminação de LED para dar mais comodidade e segurança para as pessoas que ali passarem. Temos aqui, Jéssica, na Rua dos Vereadores, né? Que fica próximo à Associação Arco, né? Iniciamos ontem o processo de cancheamento. Iremos fazer também ali o acesso onde liga as duas ruas com calçamento, né? E também esta rua será com recursos próprios do município. Cidadãos aqui do Alto Vale do Itajaí alertam para golpe de estelionato e falsidade ideológica. A repórter Gabriela Senzuki conversou com uma vítima, que relata como tudo aconteceu. Confira! Golpes de estelionato e falsidade ideológica vêm sendo frequentes na região do Alto Vale do Itajaí. Recentemente, um morador de Rio do Sul, que preferiu não se identificar, entrou em contato com a Vale TV para contar o que aconteceu com ele. Foi nesta semana que eu me deparei com primos meus, me informando de que havia uma conta de WhatsApp falsa, solicitando valores em dinheiro, em meu nome, com a minha foto de perfil, para pagar contas. Ele aproveitou para citar também que não foi a única vítima dos golpes da região. As vítimas são cinco vítimas. Eu da região de Rio do Sul e quatro da região de Blumenau. As vítimas contatadas foram contatadas de maneira simultânea, todas ao mesmo tempo. Foram passadas três contas bancárias diferentes, inclusive uma das agências é da cidade de Goiânia, em Goiás. A vítima também se mostrou surpresa sobre como a forma que o golpe foi elaborado e também contou sobre um ar de deboche da parte dos golpistas. Outro fato que chama também a atenção é que eu não tinha o contato de três desses primos meus e uma das pessoas foi mais além. Inclusive disse que abriria um boletim de ocorrência. Porém o bandido começou a rir e disse que não adiantaria, pois a conta que ele estava utilizando já estava clonada de outro número. Para casos como este, a orientação é entrar imediatamente em contato com a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. A primeira providência que eu tomei foi entrar em contato com a delegacia de Rio do Sul, abri um boletim de ocorrência e também procurei assessoria jurídica a respeito para ver de como eu trataria deste assunto. Os golpes de estelionato e falsidade ideológica podem ser evitados. A orientação das autoridades responsáveis é que a vítima nunca passe seus dados pessoais por WhatsApp, por exemplo, e nem faça depósitos antes de confirmar a necessidade pessoalmente ou, neste momento de pandemia, por ligação telefônica. Em Dona Ema, a administração municipal, através da Secretaria de Obras, vem fazendo investimentos com o intuito de qualificar a infraestrutura na cidade. Uma das inovações é a economia de praticamente metade do valor total investido. Olha só! Nós estamos fazendo de uma forma diferente este ano as pavimentações. Nós queremos fazer mais com menos. O que significa isso? A gente está fazendo toda a terraplanagem e a tubulação, tudo colocado com as máquinas da Prefeitura, para baratear o custo. E o material a gente está licitando separadamente. Então, cada rua tem a sua licitação, tem o seu projeto. A gente licita e está, assim, as duas que nós já licitamos, e uma já está sendo realizada, a gente está vendo uma economia, assim, de uns 40% tranquilo. Nesse modelo de pavimentação. Dentre as obras em andamento, está a pavimentação da Rua Bertoldo Petri, do Caminho Pinhal e um trecho da Nova Esperança. A gente está trabalhando agora na Rua Bertoldo Petri, que é aqui no centro. É uma rua de 458 metros de extensão. Aí nós, essa semana mesmo, já vamos iniciar lá no Caminho Pinhal, numa comunidade do Caminho Pinhal, mais uma rua de 800 metros de extensão também. E, por último, a gente vai fazer também um trecho em Nova Esperança, um segmento de uma rua que já existe, em torno dos 250 a 300 metros também de extensão. Além disso, agora, Dona Ema terá uma casa mortuária. As obras já começaram, e a casa será no terreno da Prefeitura, ao lado do CRAS, no centro da cidade. E uma outra obra também que está sendo realizada, está em andamento, que é a casa mortuária. Deu uma parada ali, eles pararam umas três semanas, porque o tempo também ficou meio ruim, né, e eles foram fazer em outra comunidade, mas agora pegaram a todo vapor e vão terminar a obra sem parar. É a JC aqui de Ibirama, empreiteira. O trabalho está sendo bem feito, as paredes já estão levantadas, então é uma obra, assim, muito significativa para o nosso município. Eu acho que vai trazer bastante benefícios. Já em Aurora, o assunto desta semana também foi sobre obras. Através de emenda a parlamentar, a comunidade de Santa Tereza vai ser beneficiada com a pavimentação da rua Hugo Francisco Klaumann. É o que explica o prefeito Alexandro Kohl. Dá só uma olhada. O deputado Peninho mandou 300 mil reais para o nosso município e semana passada fizemos a licitação já do material, que é Lajota, Meifio e Peive, Macadami, e com certeza já começamos as obras. Essa rua aqui é muito sonhada pelos moradores. Há anos já só promessas, promessas políticas, e nunca fizeram essas coisas acontecer. Então já licitamos semana passada, já começamos a obra, e tenho certeza que vai ser muito beneficiada essa comunidade. É uma rua curta, sem saída, ela vai estar com calçada dos dois lados, vai ter a sensibilidade de cadeirante, guia de cego, tudo certinho, e a pavimentação da rua e tubulação em Boca de Lobo. O seu Lauro Klaumann é filho do homem que dá nome à rua. Ele, que é morador antigo daqui, conta o quanto a obra será importante. Eu moro aqui há 70 anos, e fazer o calçamento é bom, porque termina a poeira e não surgem os carros, e também é bom para a evolução do município, vai progredindo. Essa rua hoje é um beco, mas futuramente ela tem acesso para o fundo, vai dar acesso para outras duas propriedades, então é bom para o desenvolvimento. Ainda na comunidade de Santa Tereza, a rua Martins também será contemplada com calçamento. A previsão de término das duas ruas é de no máximo 30 dias. Essa rua aqui também, é a rua conhecida como a Rua dos Martins, também vai ser contemplada com calçamento, a rede de esgoto já fizemos ano passado, agora vamos fazer Boca de Lobo também e calçar essa rua. Então a gente quer agradecer imensamente ao nosso deputado Peninha também por ter arrumado esse recurso, para a gente estar favorecendo essa família. É uma rua, já há anos, já estão pedindo calçamento aqui, a rede de esgoto sempre estava entupida, e agora com certeza a administração municipal vai estar executando essa rua o quanto antes mais possível. Acabando a rua do lado, já começaremos nessa daqui, já logo do superior já. E a população da comunidade Fundos Aurora também será contemplada com o fim da poeira, melhorias em acesso e mais qualidade de vida. Essa rua aqui do Fundos Aurora também vai ser contemplada com calçamento, já fizemos toda a reforma do calçamento antigo que tinha ali, arrancamos todo, botemos novo, e agora vamos dar a continuação da emenda parlamentar do deputado Peninha, de 300 mil, estão vendo duas ruas da Santa Tereza, e também vai ser contemplada essa. Aqui não dá a largura certa para fazer calçado, então vai ser só a pavimentação da rua, e depois continuando o projeto na frente da casa do Betinho e da família dele para frente ali. Então a obra começa daqui uns 30 dias, está começando essa obra aqui também, para favorecer todo o Fundos Aurora, a comunidade do Fundos Aurora, e principalmente os moradores aqui que sofrem muito com a poeira e com muito movimento de carro. Então logo, logo a gente vai dando início nessa obra aqui, e tenho certeza que a gente vai continuar até no perímetro urbano lá, até acabar essa rua aqui, que vai favorecer muito o pessoal do Fundos Aurora. Além da comunidade do Fundos Aurora, também temos as rotas do Sol Nascente para dentro, que tem aí o turismo, o café colonial, temos ali a cachaça do Moa, então tem várias opções também dentro do Fundos Aurora. Então a gente vai estar favorecendo também esse pessoal do turismo que vem para o nosso município. Na comunidade São Martinho, também haverá novidades. Ainda segundo o prefeito, a quadra coberta que está em construção e deve ficar pronta em cerca de 30 dias, vai beneficiar não apenas a comunidade aqui em São Martinho, mas também uma creche municipal. Mais uma obra em andamento, vamos estar agora entregando essa obra em 30 dias, é uma emenda parlamentar do Mauro Mariano, ex-deputado do Federal, arrumou uma emenda parlamentar de 400 mil reais e estamos executando uma quadra coberta. Com certeza a comunidade toda vai estar usando e também a nossa creche do município, que é aqui do lado, que vai estar beneficiando as crianças. Então quando chovia, o pessoal não tinha onde brincar, as criancinhas pequenas, o professor não tinha como dar aula de educação física, agora nós temos uma quadra coberta com valor de 400 mil reais, com certeza eles vão se beneficiar muito. E também a comunidade, nós temos uma associação aqui dos agricultores, da comunidade de São Martinho, que também vão estar usando isso aqui para reuniões, tanto aqui na Escolinha, que nós já arrumamos uma sala para a associação, fazer as reuniões deles, e também se quiser estar fazendo um esporte na quadra, vão estar aqui. Vai ter banheiro também, feminino, masculino, e a quadra coberta para jogar futebol de salão. Então eu quero dar os parabéns para essa comunidade, por essa conquista. O município de Lontras é o primeiro do Alto Vale do Itajaí de Pequeno Porte a ter uma policlínica. A estrutura, que já está na fase final, vai contar com sete salas, dois banheiros, depósito, recepção e cozinha. Um desejo antigo da administração municipal e também da Secretaria de Saúde, que buscam de todas as formas atender as demandas da população. Bom, acompanhem. A gente sempre tentou fazer o possível, e até da população na área da saúde, sempre foi uma bandeira do Marçonei e do Rubens Caluque. Então, devido à pandemia ter vindo, a gente, para poder dar o suporte à população que tanto precisa, e como não temos, como está atendendo dentro do posto de saúde, devido ao grande fluxo, a gente tinha a antiga sede do CRAS, onde a gente tinha alugado, e o CRAS foi para uma sede própria, então a gente manteve esse aluguel e transformou agora com divisórias, onde deu sete salas, e a partir do dia 24 de agosto, começa o atendimento das especialidades nesse local. Para que as pessoas possam ter um atendimento melhor, que eles possam ter também um horário já agendado para o seu atendimento, as pessoas não estando mais dentro da unidade do posto de saúde, é menor risco também até de contaminação, então essa é a nossa proposta, de melhorar a cada dia o atendimento para a nossa população. Lembrar a população de Lontas também, que nós não tínhamos fonoaudiólogo, era sempre um problema para o município de Lontas, a gente conseguiu, depois de baixar a folha, a gente conseguiu criar, mais uma vaga de fonoaudiólogo de 40 horas semanais, e a mesma já está atendendo o município de Lontas. A Policlínica vai oferecer 10 especialidades, urologia, psiquiatria, pediatria, neurologia, neurologia pediátrica, oftalmologia, ginecologia, obstetrícia, otorrinolaringologista, ortopedia e cardiologia, de acordo com a secretária de saúde, um espaço completo e com profissionais capacitados para atender a demanda dos moradores. Um ganho enorme, a gente está fazendo a retirada das especialidades da unidade do centro, até porque já era uma ideia nossa ter o aumento de número de especialidades. A gente tinha 7 especialidades, hoje a gente está com 10. Algumas especialidades muito pontuais, que era uma necessidade da população, como neurologista, neuropediatra, oftalmo, otorrino, a gente vai ter agora no município. A gente sabe que é o primeiro município de pequeno porte que vai ter uma policlínica e é uma policlínica ampla e muito bem estruturada, com profissionais muito bons, a gente teve esse cuidado na contratação e além disso a gente vai ter todos os apoios juntos aqui na policlínica, a gente não vai estar separando essa questão da psicologia, da fono e da nutrição junto com os outros profissionais especializados. A entrega da policlínica está prevista para o dia 24 de agosto, segunda-feira, e vai funcionar das 7h30 da manhã até as 11h30 e das 13h30 até as 16h30, somente com agendamento. E a gente também está pensando nessa questão da policlínica de fazer tudo por agendamento, como a gente já vem fazendo, até pela questão da própria pandemia, a gente está fazendo bem certinho os agendamentos para dar espaçamento, para não ter aglomero. Então é uma alegria, uma alegria para nós ter essa policlínica aberta agora dia 24 de agosto, a gente teve um atraso aí na entrega, mas devido toda essa pandemia na entrega dos materiais, e a população agora vai poder estar aproveitando e vindo com o seu encaminhamento já agendar diretamente aqui a partir do dia 24. Em Rio do Oeste, o assunto desta semana foi sobre a pavimentação da rua Emílio Trentini, uma das mais antigas do bairro Vila Nova e que vai beneficiar cerca de 22 famílias. Dá só uma olhada. Nós estamos aqui no bairro Vila Nova, onde nós já investimos mais de 550 mil reais. Na rua Emílio Trentini, esse trecho aqui daqui, o primeiro trecho foi feito com asfalto, na rua Augusto Weidman lá embaixo, mais de 250 mil, e de tubulação lá embaixo, em torno de 50 mil com mão de obra. Então, esse bairro já tem um investimento durante a nossa administração de 550 mil reais. E agora nós vamos terminar a rua Emílio Trentini com pavimentação de lajota, são 230 metros de comprimento, 22 famílias, famílias operárias, enfim, que também, com esse investimento de 150 mil reais, que é de uma emenda do nosso deputado Peninha, os proprietários pagarão apenas 18 reais um metro. Ou seja, todo mundo vai ganhar com isso. E é claro, essa rua aqui é uma das ruas mais antigas também deste bairro, que enfim, vamos pavimentá-la também totalmente, com isso, todo mundo ganha. O prefeito também comentou sobre novas obras aqui no bairro Jardim Primavera. Por aqui, além das famílias e do comércio, a creche modelo do bairro também será beneficiada. Vamos investir aqui na rua Nelson Duarte da Silva, Lino Esque e o trecho da Paula Sardanha, 304 mil reais. Nesse momento aqui, essa rua aqui com mais de 200 metros de comprimento e um pedaço da Paula Sardanha vai ser 204 mil. E 100 mil reais da rua Lino Esque, que aqui no lado está a nossa creche modelo, que já falei em outras vezes, tem um custo total de praticamente 1 milhão e 800 mil reais, 1 milhão e meio do governo federal de emenda parlamentar do Peninha e 300 mil de contramartida da prefeitura, que já está pronto. Então todo esse bairro aqui também praticamente vai sobrar muito pouco para que seja pavimentado. E aqui também, além, nós temos aqui em cima comércio, temos aqui agora creche, então a movimentação a partir do ano que vem será muito grande. O objetivo é dois em um, aperfeiçoar a infraestrutura da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Enfim, são mais obras chegando, mais qualidade de vida para a nossa população. O prefeito de Braço do Trombudo também está investindo em obras na cidade. Entre elas, está da Estação de Tratamento de Água. Confira! Bom, a ETA, a gente está desde o começo do ano fazendo investimentos na ETA para poder melhorar bastante o fornecimento de água para o nosso município. E já já visto que nós temos o nosso sistema próprio e é um sistema que requer investimentos constantes. Então, a gente está aumentando lá a capacidade de produção de água limpa. Está praticamente pronto já o floco decantador novo que isso vai facilitar bastante o nosso fornecimento de água. Já licitamos e nos próximos dias vai ser colocado um gerador também que vai ser muito problema de queda de energia elétrica e isso causa transtorno para todos nós porque se não tem energia aí a estação de tratamento de água para e consequentemente não tem água para a população. Então, isso aí a gente também já licitou e a gente está aguardando a empresa nos próximos dias vai instalar também esse gerador. Outra novidade é a colocação de uma torre para a caixa d'água de 20 mil litros. Estamos colocando reservatórios em dois pontos aqui da cidade para diminuir ou zerar a falta de água que tem no município esses lugares mais altos estão colocando um reservatório de 20 mil litros lá no final da rua Alfredo Cuf e também tem o projeto também para nós fazer outro reservatório no loteamento no Morro do Silva que também é um local aqui perto do nosso município que é um lugar alto e que tem às vezes dificuldades aí de água às vezes com muita falta d'água então a gente está trabalhando nisso e também vamos fazer uma extensão de rede até lá embaixo no asilo recanto do sossego também e fornecer água para pular lá dos idosos aí também. A saúde do município também será contemplada com ampliação e modificação da UBS do quilômetro 15. A UBS do quilômetro 15 nós estamos em obras aí que vai ser um centro de fisioterapia e um centro de hidroterapia então isso é um recurso que a gente conseguiu um recurso de 500 mil reais de governo federal através do ex-ministro Mandetta que nos atendeu e mandou esses recursos para o nosso município aqui para a gente poder fazer esse investimento que eu acho que é de fundamental importância para o nosso município para a nossa população que vai ter mais espaço principalmente na questão da fisioterapia e também a hidroterapia que é uma novidade e que realmente é muito usada e que é muito importante para a recuperação de cirurgias de problemas de coluna então essa situação toda a gente vai fazer aqui no nosso município e para nós poder também oferecer esse serviço para a nossa população Neste período de pandemia e das aulas não presenciais o prefeito também aproveitou para investir na reforma de uma escola e de um centro de educação infantil Iniciamos na semana passada a reforma e a pintura deixava bonita aquela escola a escola nuclear da Braço Trambu do quilômetro 15 e também o Jardim de Infância de Tecla-Georg são duas unidades escolares que temos que aproveitar essa época agora que não tem aula para nós deixarmos essa escola bonita para nós deixarmos essa escola reformada para quando retornar nas aulas a gente poder dar uma melhor atenção para os nossos alunos e também na segunda-feira também já foi licitado agora na próxima segunda-feira está previsto também o início das obras da reforma da quadra coberta da escola Adriano Mosmo e também da reforma da escola vamos fazer uma pintura nova vamos deixar aquela escola também bonita que é uma escola importante que tem muita história aquela escola aí Adriano Mosmo A própria prefeitura também vai ganhar cara nova uma obra que começou em 2010 dentro de cerca de dois meses já deve estar ocupada pelos servidores A prefeitura conforme vocês podem ver está praticamente pronta está bonita e falta ajustar mais alguns detalhes fazer a parte de a minha frente a parte de ajardinamento de paisagismo e também falta a parte de peiver ainda daí colocar falta alguns detalhes internos aí o resto está pronto então na nossa previsão aí dentro de um no máximo dos 40 a 60 dias nós transferimos toda a estrutura da nossa administração para esse prédio novo um prédio importante um prédio uma obra grande que claro que foi investido bastante recursos a obra começou em 2010 mas que realmente com graça de graças a Deus a gente está conseguindo terminar essa obra também e para a gente poder ocupar esse espaço também para trazer mais conforto para a nossa população que nos visita aí na prefeitura além de todos estes investimentos em saúde educação e infraestrutura o centro do município também deve ser contemplado com pavimentação e pintura no centro do nosso município no centro a gente está vamos começar também nos próximos dias a obra de conserto de calçadas tem alguns locais algumas ruas principalmente as principais que tem alguns locais que não tem calçada que não tem passeio a gente vai fazer isso também além disso também já foi vai ser licitação hoje também para nós pintar as faixas também pintar o asfalto deixar bonito então isso é que a gente botamos também vamos colocar de cheiras novas então vamos deixar também dar uma caprichada no centro da cidade também para deixar a nossa cidade bonita para que realmente a nossa população possa se orgulhar do nosso município Na manhã desta sexta-feira o presidente da Amave Joel Long se reuniu com os prefeitos e secretários de saúde do Alto Vale do Itajaí através de uma videochamada para a deliberação de novas medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus as medidas começam a valer a partir da próxima segunda-feira olha só algumas restrições que ficaram por exemplo hotéis com capacidade de 30% academias com 30% e igrejas os cultos também com 30% seguindo todas as medidas sanitárias já previstas e também uma restrição que ficou que eu terei que destacar que fica proibido o consumo de bebida alcoólica nos balcões de atendimento de bares lojas de conveniência postos de combustíveis e similares podendo o consumo ocorrer em mesas desde que respeitando as normas sanitárias e depois das 20 horas não poderá mais ser vendido bebida alcoólica nesses estabelecimentos na oportunidade Joel Long também aproveitou para fazer um pedido à população aqui do Alto Vale já que neste domingo comemora-se o dia dos pais o que eu pediria em nome de todos os prefeitos e também do secretário falando em nome do secretário de saúde acho que é um pedido principalmente da saúde que evitem quem puder eu sei que tem dia dos pais é uma data comemorativa mas não é hora de fazer festa fazer aglomeração e nem festas também nos interiores que também ainda tem algumas festas ocorrendo eu acho que nós temos que ter a conscientização agora se nós não conter esse vírus se nós não baixar a curva daqui a pouco o estado tem uma resolução que daqui a pouco o estado vem e pode fechar tudo então ficaria muito ruim isso também para todo o Alto Vale então por isso que a gente pede encarecidamente que o pessoal tome os cuidados evite as festas vá fazer as compras uma pessoa de cada família como já está colocado também e quem puder cuidar cuide a gente volte desse gravíssimos para o grave essa é a intenção os leitos já estão sendo disponibilizados Ibirama vai ter mais 10 leitos Ituporanga mais 5 leitos Rio do Sul já está o hospital regional com 10 leitos então o estado começou a fazer a parte dele que é disponibilizar então nós temos que fazer a nossa parte agora é cuidarmos esse é o alerta que eu gostaria de toda a população e restringe quem faça aí por whatsapp ligação para o pai para a mãe seria importante nesse momento e agora a pauta é das boas viu é que um artista aqui de Rio do Sul está participando de um concurso em Itajaí e está em busca de votos para ser o escolhido ficou curioso? olha só ele é natural de Rio do Sul tem 31 anos é cantor e compositor e há 16 anos está envolvido com a música a música representa a minha vida a minha alma o que a minha alma deseja fazer é criação mostrar minha arte e espalhar amizade amor e alegria para as pessoas este é o Luffy Maier um talento aqui na cidade que tem uma conexão com a música e o violão e não é à toa viu Luffy aproveita todo este talento que tem para se apresentar aqui nos bares da capital do Alto Vale e também leva suas canções ao litoral com uma vibe boa de ouvir e que traz aquela paz oh menina lua 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 e é com esse single de sua autoria que Luffy está concorrendo ao concurso promovido pela rádio Univale de Itajaí com mais dois candidatos catarinenses Um deles é de Blumenau e o outro de Itajaí. E segundo ele, a expectativa está a mil e o que não faltou foi o apoio dos amigos. Uns amigos me indicaram, falaram, olha, está rolando um concurso lá da Univale FM, escreve tua música lá e vai dar certo. Daí escrevi e estamos aí. Fui escolhido agora para entre os três melhores de Santa Catarina e agora está na mão do povo aí ajudar a gente com o seu voto. Para participar da votação e ajudar o Luffy a ganhar o concurso, basta acessar o Facebook e o Instagram da rádio Univale FM e escolher o número 3 no artista Luffy Mayer. E assim, o Rio Sulense estará bem próximo de ter o seu single Menina Lua tocando todos os dias a partir do mês de setembro na rádio Univale de Itajaí. Por isso, ele tem um único pedido. Eu acho que as pessoas têm que votar em mim porque é uma música boa, é de Rio do Sul e a gente precisa fazer a arte e os artistas daqui expandirem. Então, eu acho que sou um bom candidato a isso. Então, eu preciso que as pessoas votem em mim até o dia 24. Eu preciso que as pessoas compartilhem, curtam e votem principalmente no número 3. E neste domingo, a Catedral São João Batista aqui de Rio do Sul vai promover a minha vida. Missa Drive-In, para que os fiéis possam participar mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Acompanhe. Neste domingo, aqui na Catedral, como paróquias também aqui da nossa cidade de Rio do Sul, nós vamos ter um momento muito importante, essa Missa Drive-In. É uma missa em que as pessoas vêm para participar, participam dos seus carros, aqui no pátio do Colégio Dom Bosco, a partir das 10 horas da manhã. E, além da motivação toda especial dessa missa por ser o dia dos pais, também nós teremos nessa missa a abertura da Semana da Família. Semana da Família é um movimento que acontece na nossa igreja no Brasil inteiro, em todas as paróquias, em todas as igrejas. E aqui na nossa diocese, então, essa missa de domingo, às 10 horas, marcará a abertura da Semana da Família aqui na nossa diocese. E a missa será presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Onésimo Alberton. Além da missa e da Semana da Família, a Catedral também está organizando uma campanha para ajudar quem mais precisa. Neste inverno, estamos pensando também naqueles que passam frio. Então, todos os fiéis que vierem participar da missa nesse domingo, às 10 horas, ou durante a semana, podem participar dessa ação solidária da nossa igreja, da nossa diocese, doando cobertores, mantas, pode ser mais fino, pode ser um pouco mais pesado, para ajudar os nossos irmãos e irmãs, através das pastorais sociais aqui da diocese, para ajudar que todos tenham as condições de bem passar esse momento do inverno. Nós sabemos que tantas pessoas sofrem com a questão da saúde neste tempo, e também o fato de a pessoa estar mais aquecida pode contribuir muito para que ela possa estar mais resistente a tantas coisas que podem acontecer. O padre ainda reforçou que, com o decreto municipal, as missas estão de volta, mas é claro, com todos os cuidados necessários. Então, vamos retomar também as missas presenciais aqui na Catedral, tomando todas as medidas de segurança, 30% de lotação, álcool gel nas portas da igreja, distanciamento entre os fiéis durante as celebrações, e agora, a nova medida é que nós iremos aferir a temperatura dos fiéis ao eles adentrarem a igreja. Então, as missas, com toda essa segurança, serão, de agora em diante, a partir de sábado, então, sábado, dia 8, às 19 horas, nós teremos a missa presencial, domingo, também às 19 horas, a missa presencial, e domingo, às 10, como já falamos, a missa drive-in. Então, as missas retomam, as missas presenciais serão retomadas aqui na Catedral a partir de sábado. Sábado e domingo, às 19 horas, presencial, às 10 horas, a missa drive-in, e depois nós retomamos também, de segunda a segunda, todos os dias, às 19 horas, as missas presenciais aqui na Catedral. Foram estes os destaques do Aconteceu na Semana da Vale TV. Eu te espero no próximo sábado, a partir do meio-dia. Um ótimo fim de semana a todos, e até lá! Música Música